E aí maninhos, tô agora aqui com o Anime Fighters, voltei a jogar porque esse evento de Natal tá simplesmente insano mano, olha só isso Olha só esses heroes aqui mano, esses meus heróis lindos e maravilhosos mano Pra quem não sabe, eu tinha parado há muito tempo né, mas eu tava com esses personagens aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu tirar todos Eu estava com, cadê, sei que eu tava com ele, aqui ó, tava com esse, aqui pá, com a Natasha Eu acho que eu tava com um dos pícolos, mas não vou procurar porque é muito, só vou colocar um aqui pra vocês verem E eu estava também com, cadê, 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 acho que eu, não sei se foi o Itachi Não era o Spinner, eu acho que era o Itachi ou ela, acho que era ela Eu tava usando esses, certo? Esses aqui Quando veio esse evento lindo e maravilhoso aqui, estou amando Foi muito fácil eu conseguir pegar esses todos aqui Por quê? Porque tá muito fácil mano, tá muito fácil pegar e tem que aproveitar Ó, fora que tem um código que você usa, que você ganha essas bags aqui ó, quer ver? Legal Vai vir aqui ó, cadê, 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 você ganha, acho que eu já usei Mas você ganha esses aqui ó, vou te mostrar aqui ó Você coloca aqui, deixa eu colocar um aqui E você ganha esses Shards aqui de Natal, você ganha 10 Você ganha 10 dele e você coloca as passivas nos seus personagens mano Aí as passivas eles ficam com esse chapéuzinho de Papai Noel, mas por exemplo ó Ó, o Fighter Acrescenta os status, por exemplo, era pra ele tá com 5M aqui, ele já tá com 7M só por causa dos status aí do Papai Noel É isso que da hora Todos esses passivas eu coloquei com esse evento do Natal E se eu não me engano é de meia e meia hora que aparece o aviso aqui ó Porque ela é uma raid né, acredito que é de meia e meia hora Tipo, ah, a Christmas não sei o que apareceu em tal lugar Aí você vai precisar de um ticket Que é desse, ou esse que você ganha gratuito né Ganha um por dia E depois você vem aqui, fora que tem uma montaria aqui mano, olha só Que você ganha, só você vira aqui na montaria e coloca pra dar claim de grátis Essa daqui ó, do Natal Olha só que bonitinha mano E ela dá 30 de velocidade, é bastante pra quem tá no começo ó Beleza? Muito legal Então vambora lá, deixa eu colocar outra aqui mano Eu vou mostrar pra vocês Fora que eu upei tanto E já tô no mundo aqui ó, sem fazer as missões Claro, acho que a missão Antes do evento de Natal Eu tava aqui ó No Slayer No Slayer Army aqui do Attack on Titan Aqui é o Attack on Titan ou não? Ah não, aqui é do Jujutsu né Eu tava aqui no Jujutsu Se eu conseguir abrir o Tokyo Go O Kimera Jungle aqui Virtual Castle e a Empty Dimension que eu acabei de abrir E mano, abriu muita coisa Porque precisa muito de grana pra fazer isso Aí tipo, ó Aqui na Kimera Ela tava formando bastante Acho que eu até consigo matar ele rapidinho agora mano Mas olha os ataques dos meus bichinhos ó 7 milhões 1 milhão 2.4 milhões E 4.1 milhões Então é muita coisa mano Olha lá Antes eu demorava demais pra matar um tipo de 1 bilhão Tava demorando muito Agora eu tô matando rapidinho e tal E dá pra dar uma formada E esse evento mano, ó Dá 2x de em 3 de look Event né Que é de Pra você conseguir personagens 3 de XP Event Quando abriu a Dungeon Os caras me ajudaram a pegar Lá do Hiro Lá Foi na universidade lá do Boku no Hiro Eu consegui de uma vez os Crafts 5 Crafts Aí eu tinha 1 All Might Ó aqui ó Drapou Gold Eu tinha 1 All Might Como eu já tinha 1 All Might Aí eu fui deixar lá Simplesmente eu ganhei o All Might Tipo em menos de 20 minutos mano Deixando automático aqui Ganhei mais 2 All Might Na Hiro University Aqui eu deixei tipo aqui ó No alto Deixei 20 minutos mano 20 minutos E ganhei mais 2 All Might Tá indo tipo muito rápido mano Aí depois deixei mais um pouco Mas não ganhei mais Mas tá bom Aí agora eu tô tentando pegar o Majin Buu Porque eu tinha pego o Majin Buu Aqui na Super Island O Kid Buu E simplesmente eu perdi mano Por que eu perdi? Eu vou mostrar pra vocês agora Deixa eu ver se de repente eu dou sorte Não Não dei sorte Mas como vocês podem ver Olha só o tanto de Piccolo mano Que eu tenho aqui Deixa eu só Tirar esses daqui Olha só o tanto de Piccolo Que eu tenho tentando pegar o Majin Buu Porque eu tinha pego ele O que aconteceu? Com os códigos que ganham essas frutas aqui ó Secret Fruit Mitical Fruit Aí eu li Fruit Converte o Secret Fighters To Shine Só que eu não li Isso que eu vou mostrar pra vocês agora É aqui que tem que vir Ó No Kimera Aí eu vim aqui Pá Falei Nossa Vou ficar insano Vou passar Vou ser rock Vou ser top global Aí eu vim aqui no Shinemachine Coloquei o Majin Buu aqui Só que eu não li isso daqui mano Eu não li ó Aqui fala ó Quer ver? Ó Você vai usar Tatatai Seu Fight Acho que pode ser destruído Eu não Eu não li isso aqui E eu tinha acabado de ganhar ele E eu perdi ele no mesmo instante Acho que eu pei só um pouco Ele já perdi Mas agora eu já aprendi a lição Que eu tenho que ler mais né Tenho que ler mais E agora na verdade O meu foco é aproveitar esse evento mesmo Tô aproveitando o evento E tô farmando Tô farmando aqui ó Acho que tá Aí eu venho aqui Tô sumonando aqui Aqui é o do Bleach né Acho que aqui é o do Bleach Mesmo que Tá indo Claro Olha só 150 milhões mano Cada Sumonado é muita coisa Aí vai Só que eles Dá muita experiência Pros personagens Aí tipo Quando eu upo bem Os personagens E depois eu deixo Quando começa a mostrar Que tá difícil Pra ganhar experiência Eu já vou pro outro mundo Mas eu sempre tava focando Em completar todas as missões Pra pegar montaria Pra depois ir pro próximo mundo Sempre tava focando Em fazer isso Só que como esse evento Tá absurdo Eu não fiz esse foco Vou esperar o evento acabar Pra fazer o foco De voltar lá no mapa E pegar as montarias De novo Depois eu vou fazer esse foco Mas agora Por enquanto Eu preciso upar muito Os meus personagens Porque eu dei muita animada Mano Eu nem imaginaria Que eu teria esses caras aí Dei animada demais E agora estou aí jogando Já comeu todo o dinheiro Olha isso Então Estamos sem um secreto Mas também estou com esses lindos E maravilhosos Piccolo Shine E eu Mano Eu confesso que Eu não sei o que é assim Não mano Não é o All Might De cabelo azul não Não sei o que é não mano Desculpa aí Eu assisto Boku no Hero Mas eu não sei Qual que é Vamos lá Fuse Vou deixar ele já Eu acho que ele já vai Pra level 100 Vamos ver Com esse pouquinho Que eu coloquei Ó Quase foi ó Ó 80 teras mano De experiência Vamos ver quantos milhões Ó 5.2 ó Ajuda demais Isso daí Demais pra farmar Tanto é que eu nem peguei ó Golden Será que esse Golden Dá mais dinheiro? Eu nem peguei a missão ó Ó Peguei tipo agora Vamos ver se dá bastante Gold Esse Golden aqui Vamos ver quantos Gold ele dá Bora Ó Mesmo que demora Mas praticamente Tá até que no rápido Porque Se for eu comparar Com outros personagens Que estava tendo aí Eu ia demorar muito Consegui bastante item Tinha mais Tinha muito Boost Eu usei muito Boost De dinheiro De força Que eu queria de todo jeito Ir pras próximas ilhas Pra E olha Mano Olha esses efeitos Vocês estão vendo Que coisa linda É muito da hora Principalmente no PC No PC dá pra ativar O HD fica mais bonito No celular fica bonito Mas no PC acho que fica Bem melhor Não tem nem comparação Olha que lindo Muito da hora É um show de cores Isso que é legal Nos jogos Deixa você Envolvidão Envolvidão Caramba Comenta aí Que mundo vocês estão Comenta aí Que mundo vocês estão Quais são os seus Personagens Que vocês estão usando Vamos ver 35 milhão Vamos ver quanto que dá Comenta Se vocês querem Que eu trago mais vídeos Também de Anime Fight Teve um inscrito Que pediu Teve um inscrito Que falou Grava de Anime Fight Eu falei lá Eu acho que eu falei Pra ele que ia voltar A gravar Não lembro Isso que eu falei Mas eu lembro Que os inscritos Alguém tinha falado Pra eu voltar A publicar Que eu publiquei Bem no começo Vamos ver se eu acho Aqui Enquanto está matando Eu acho que eu não Vou encontrar Foi pra um bilhão Um bilhão É bastante Um bilhão É muito E esse é ele Normal da conta Vou ver quanto Que ele dá Ele normal Que eu também Não testei ainda É gostoso Jogar isso aqui Só que ele Eu acho Eu acho ele difícil Eu acho ele Bem difícil Ó É o jogando Com Atomic Que falou Jogue Anime Fight Aí irmãozinho Tô jogando Um salve aí Pra você Vamos ver Quanto que dá Ó 1.6 bilhões Então praticamente Deu um ponto Nossa Nem lembro mais Quanto que dava Deu um 1 bilhão E 300 É isso Não lembro Não lembro Mas vamos lá Vamos ver quanto que dá Ele aqui Tá vendo Ele mata rápido Pra mim Isso aqui é rápido Então eu sei que Quando o evento acabar Eu vou conseguir as montarias Muito rápido Então eu tô despreocupado Com isso Tô bem despreocupado Olha lá Meteoro Arrasando 10 Ninja Village Esse meteoro É bom Só que eu nunca Consigo pegar Os cara Os cara tudo Pegam Eu nem vou Nem vou Nem vou Eu vou Só pra mostrar pra vocês Que já vai ter Mas mesmo que eu fosse rápido Nunca dá tempo Sempre tem um cara Com a montaria super veloz E acaba pegando Meteoro Ó Ele já deve ter Derrubado Meteoro Oita Meteoro Ele deve ter Se derrubado É muito rápido Tipo Nunca dá tempo De pegar É muito difícil Acho que eu só Consegui pegar Dois Meteoro Tem um presente Também Que cai Aí o presente Fica por 30 minutos Ali Aí você simplesmente Vai lá E quebra Depois de 30 minutos Ele pum Ativa pra você quebrar Aí alguém Dá um tapinha No presente Pronto Acabou também Vamos ver se de repente Eu aqui no vídeo Consigo O Kid Buu De novo Não sei não É difícil Viu Maxou Eu tô com pouquinho Também tem que farmar Na trial Outra coisa que demora Muito É farmar Na trial É muito Demorado Esse jogo É legal Mas ele É Eu acho ele Muito Pai to win Tipo É muito Limitado Pra nós Tem umas coisas Legais E tal Mas é Muito Limitado Tem que Comprar Tudo tem que Comprar Eu acho Isso aí Muito Chato Quer ver Vou te mostrar Esse mercante Aqui Esses itens São simplesmente Maravilhosos Com esses itens Que eu consegui O Kid Buu Que foi com Esse aqui Só que eu Ganhei Eu ganhei Ele É muita Coisa Você é doido Eu ganhei Esse Porque daqui Acho que Quatro Dias Não sei se Daqui Quatro Dias Eu posso Pegar De novo Um Gratuito Ou se Ele Acho que É isso Você pega A cada Uma semana Aqui nesse Mercante Cada Uma semana Você pega Tá Nem pra Abrir A raid Mas acho Que vai Abrir Daqui A pouco Olha A fruta Aqui Também Isso É outro Absurdo Você dá 149 Robux E você Ganha Recebe Dois Frut Eu acho Que você Recebe Dois Por cada Vez Isso É simplesmente Nossa Um Absurdo Os Caras Testam O limite De tudo Aqui Os Caras Pesam Demais Os Robux Aqui Não tem Como Eu nem Fiz As Missão Daqui Também Não Sei Nem Se Eu Peguei Deixa Eu Ver Esse Aqui É o Do Hunter Versus Hunter É Ele Mesmo Do Hunter Versus Hunter Deixa Eu Dar Mais Uma Mais Uma Rodada Aqui Porque Tem Que Aproveitar Vai Muito Rápido Aqui Mas É Muito Experiência Por Isso Que Eu Estou Eu Já Queria Upar Logo Já Queria Passar Pro Próximo Mundo Logo Porque Eu Não Achei Que Dia Vai Acabar Isso Daqui Não Sei Se Vai Acabar Na Segunda Não Sei Se Vai Acabar No Fim Do Ano Se Jogu 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 E Aproveita Porque Dá Pra Dar Um Up Nossa Surreal É Surreal Up Que Dá Pra Colocar Vamos Ver Se Vai Passar Não Foi Pra Senha Isso Caramba Não Foi Pra Senha Então Tá Bom Fazer O Que Não Foi Pra Senha Esse Aqui Demora Pra Matar Só Que Acho Que Ele Dá 3 Bilhões 3 Bilhões Ou 2 E Meio E Eu Não Sei O Que Realmente Compensa Eu Acho Que Compensa Matar O Da Quimera Né Nossa Tá Travando Legal Aqui Meu Deus É Muito Efeito Trava Demais Olha Você Tá Maluco Pior Que Eu Não Sei Aonde Compensa Compensa Sem Pegar O Gold Pra Eu Fazer Ele Eu Tava Pegando Ele Mesmo Deixa Eu Ir No Virtual Aqui No Eu Acho Que Compensa Aqui Eu Acho Vamos Ver Quanto Ele Dá Ah Eu Também Peguei Naquele No Game Master Lá Vamos Ver Aqui Tem Outro Eu Tava Pegando Bastante Ali Também No Game Master Vamos Ver Quanto Vai Dar Eu Acho Que Compensa Pegar Nele Compensa Sempre Você Pegar No Mundo Antes Acredito Que É Mais Ou Menos Isso Você Pega No Mundo Antes A Grana E Opa No Mundo Seguinte Com Os Personagens Você Pega Os Personagens No Mundo Seguinte E O Dinheiro Você Pega No Mundo Antes Nossa É Muito Efeito Será Que Esse Vídeo Não Vai Travar Caramba Mas Olha Aqui Os Personagens Galera Olha Que Lindo Muito Pico O Shining Que Lua Nem Lembro Mais O Nome Dele Eu Assisti Mas Faz Tempo Que Legal Os O Shine Tenho Bastante Tachi Bastante Não Tem Alguns Esse Aqui Eu Comprei Com Robux Me Arrependi Que Acho Que Não Era Necessário Não Que Ele É Muito Fraco Mas Agora Não Preciso Dele A Natasha Ganhei No Hole Só Que Ganhei Ela Com 100k De Dana Que Eu Usei Ela Que Eu Ganhei E Os Outros Foi Tudo Normal Nos Mind Cal Pit Lá Rolando E Esse Foi O Primeiro Que Eu Peguei Eu Não Sei Que Hiro É Esse Não É Secreto Não Sei Se Ele Conta Como Especial Não Sei Qual Que É O Não Lembrava Que Era Pouco Assim Acho Que Não Compensa Não Esquisito Né Alguém Passou Aqui Muito Rápido E Deu Um Tapinho No Boss E Eu Não Vi Então Acho Que Não Compensa O Pan Ele Eu Nem Matei O Boss Secreto Dessa Tela Vai Que Gostando De Voltar A Jogar Mano Tô Animado Com A Volta Mano Vou Deixar Upando Bastante Pegando Bastante Gold Aqui Mano Ó Legal Deixar Ver Gano Bastante Gold Não Sei Se Eu Já Acho Que Vou Pegar 100 Com Cada Um Deles Vou Pegar 100 Com Cada Um Deles E Já Vou Pra Cá Enquanto Está E Os Outros Como Vou Estar Forte Vou Conseguir Fazer Mais Rides Mais Trial E Isso Fica Para Depois Nossa 30 Bilhões Caramba Ah Porque Ele é Gigante Vamos Ver Como Que Está Ali Vamos Ver Como Que Está Olha 100 Bilhões Caramba Mano Muita Coisa Trial Começa Em 60 Segundos Eu Nem Sei Até Onde Eu Chego Na Trial Mas É Isso Aí Galera Obrigado Por Me Acompanhar Essa Montaria É De Halloween Quem For Perguntar É De Halloween Beleza Mas É Isso Aí Muito Obrigado Por Assistir Meus Vídeos Vocês São Sensacionais Demais Muito Legal Isso Fui Mais Mostrar Para Vocês O Que Eu Estava Fazendo E Depois Eu Trazer Muito Mais Conte Para Vocês Mostrar Fazendo Gostaram Mesmo Se Vocês Gostaram De Verdade Se Inscreve No Canal Compartilha O Vídeo Com Amigos Aí É Isso Aí Muito Obrigado Por Estar Aqui Tamo Junto É Nóis Fiquem Com Deus Obrigado Mesmo Tamo Junto